Oi, 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 pessoas! Eu não sei como é que começa mais, não. Por... Só sei que Arthur tá aqui com o mundo. Ele pediu pra gente entrar nesse mundo que tem uma construção. Home house. É uma causa, né? Uma causa, como eu vou dizer, né? É uma casa. É minha casa. Então, foi o que eu falei. O Daddy Home Home. Graças a Deus, eu não queria ir por perto. Graças a Deus, eu vou morar longe de tu agora. É, coisa ruim tem que ir pra longe mesmo. Faz até uma coisa pra tu, já fiz, também. Ai. Ele falou que ia morar longe de mim, aí fez uma casa pra mim lá. Do lado. Que isso? É minha casa. Onde é a entrada? Cadê tu? Eu tô embaixo dela, eu acho. Tá embaixo mesmo, tô chegando aí. Cara, isso aqui não foi tu que construiu com as tuas mãos, não. Ah, tô vendo um boboca aqui, deve ser tu. Um boboca de cacauê. A pessoa... Não, sobe, tem que subir pela cachoeira. Como é que sobe aqui? Pela cachoeira. Eu não tô conseguindo subir. Você vai segurar o botãozinho e pular. Tô segurando, porém, tá indo pra lugar nenhum. Tô lá, não anda. Eu vou morrer sufocado aqui. Ah, que chique. Só que eu prefiro um elevador que você só apertasse uma vez. Tá demorando aqui. Só não morro sufocado, viu? Tu quer que eu faça o quê? Pera, viu? Calma. Aí tu eu vou morrer. A morte é desbutando. Morreu. Depois eu subi pra tudo. Cara, eu já não gostei dessa tua casa. Ah, já tô conseguindo subir legal. É porque no Minecraft lá de baixo a gente sobe numa ligeireza. No Minecraft também a gente sobe numa ligeireza. Eu quase caí. Eu quase caí. Por que tu não construiu um pouquinho mais perto do chão? Vou lá. Fala sério. Eu acho que os aviões passam em cima do telhão da tua casa. É pra não deixar minhas entregas. Ah, tu faz compra? Faço. Aí pelo menos fica mais perto do avião. Tu já chegou lá em cima? É. Acho que eu vou na metade do caminho. Vai mesmo. Mas se chegar aqui eu posso dar um tapa. Arthur, como é que a gente vai transportar uma vaca, um boi aqui pra cima, hein? Ixi. Arthur. Arthur, acho que eu tô preso aqui. Tá mesmo. Eu tô. Cadê? É, tu entrou com medo. E agora, o que eu faço? Se joga. Ô, mãe. Pra que tu não avisou que... Eu gosto de ser mais conhecido, sabe? Eu não posso ficar com essa casa daqui de baixo, não? Não, porque essa mãe deu errado. Sério, mãe. Nunca motivei. Por isso, quando a gente faz a casa e você toda a mulher destruir. Tira. Tira essa poça de água daqui. Tá me pedindo subir. Já vou subir. Ah, fala sério, mãe. Não, não vai entender. Eu tô sem bloco. Toma aqui alguns. Alguns não, me dá o suficiente pra eu chegar lá em cima. Tá testando. A situação tá complic... Cara, eu tô agachado... Ah, tô. Eu quase que... Será que essa condição de entrada da minha pra aplicar? Arthur, tu não falou que construiu isso aqui com as suas mãos, trapaceiro? Eu jamais. Nem conheço o aplicativo da construção de casa, eu sou azul. Eu não entendi isso aqui, viu? Eu não entendi bem essa lógica. Pra que isso? Isso aqui tá parecendo aquele filme de terror que é uma plataforma de trigo onde tem um bocado de corvo. Tá igual isso aqui. Como é que... Cara, fala sério, viu? Negócio chato. Não é de costume, né? Gostei disso, não. Agora eu queria chegar logo lá de fora e depois eu não recargo. Eu queria tomar café. O café ainda tá no fogo. Eu esqueci de ir lá. Cara, eu adoro essa ponte. Era pra estar no chão, mas não tá. Eu quase caio aqui. Cara, me espera. Olha, ali tem uma vila, ó. É mesmo, mas... Se tu quiser chegar lá, dá um pulinho. Não. Não vou pular. Cara. Só gostei da plantação de trigo. O resto pra mim não tem graça nenhuma. Eu não gosto de criticar as coisas dos outros, sabe? Cara, eu tô procurando na porta. Achei. Achou? Tem uma ovelha aqui em cima. Como foi que Bernadette chegou aqui? A gente pergunte, viu? Ela faz que ela já vai se junto. Vai se tecido. Pronto, aqui, ó. Essa é a entrada da casa. Aqui vai ser a sala. Com a terra? Sim, deixa que é bonito. Aqui vai ser a sala do meio. Aqui é a cozinha. E aqui é o meu quarto. Tá parecendo mais uma prisão. Tu sabe que teu quarto tá sem teto, né? Agora eu vou fazer o que pra te mostrar, meu filho? Mostrar o quê? Agora eu tenho que achar o tamanho. Eu não entendi. É... Pausa aí. E sai do jogo que eu vou pegar o... Pois sai dessa casa. Você é a segunda. Como assim essa é a segunda casa? Vai mostrar logo aqui daqui. Arthur, como é que eu vou sair daqui? Tu não tem noção da altura que eu tô. Eu vou ficar atento. Tô chegando. É que eu tô nação da altura que eu não sei. Tô chegando. Cara, agora eu me ferrei. Ui! Ah, tu tá desendendo aos poucos. Cara, eu adorei essa casa. Eu não sei pra que é um carro que tá aqui na frente, mas tudo bem. Isso tá parecendo a minha casa de verão. Tô, eu quero verão. Tem até o melão na frente. Eu posso ficar com essa? Não, bora pra sua. A minha é aquela? Não, essa daqui vai ser a minha. Eu não tô entendendo mais nada. Entender. Quando a gente chegar lá, tô com medo. Calma, deixa eu fazer um negócio que eu esqueci. Divido dos controles. Eu não gosto. Cara, eu já vi essa casa, Arthur. Nada não. Mas ela é muito bonita. Ela tem amor. Very bonita. Voltando do início do passado, Arthur tá me apresentando essa casa pra que eu não sei. É minha casa nova também. Cara, mas... É de verão. De verão? Vai ficar no verão. Tem até piscina. Tu tem cada... Essa piscina tá poluída e eu entrei nela. Fala sério. É só usar no verão. Eu vi um cachorro nadando a dente. É Totó. Quem é Totó? Vamos entrar. Vamos entrar aqui. Entendo na casa do inverno. Tu tem uma casa pra cada estação do ano? É. Eu gostei dessa mesinha. A cozinha. Pelo menos essa já tá mobiliada. Tem alguma coisa na geladeira? Tem mesmo. Que legal. Não pode. Cara, tem um quarto aqui. Não sei pra que é cama de casa. Falta uma TV. E a cabra nesse menino espaço? Cara, eu não tinha visto que tem teto pro sol. Não mesmo. Eu vou parar de gritar. Vem firma um pouquinho. Tem outro negócio aqui em cima. Tem que as coisas de passar? Outro. Não. Isso é coisa de gente educada. Volta a cama de casa. Eu vou pular por aí. Vou errar pro cachorro. Ah. De mim. Ah, pra onde eu quiser. Cara, aqui tem um... Porão, porão. Esse porão, na minha opinião, tá muito delegado. Passar um porão. Isso aqui é pra quê? O banheiro. Pra que vocês passam aqui? Cara, eu vou botar rindo que me foi errado. Sem graça. Cara, eu confundo a porta de saída com a do quarto. Oxi. Agora eu vou me ir na outra casa. É bom que dali de cima você já pulou na... Como é o nome? Na piscina. É. Eu não entendi. Nem desde que eu tô pulando. Eu não gosto dessas casas, não. Por quê? Falando sério. Cara, essa daqui é muito escandalosa. A gente não vai conseguir mostrar tudo. Já vai em oito minutos de vídeo. Só ia arrombar. Mano, como assim? Isso aqui não tem porta. Tô bem, não sei. Se por que não sai aqui da rapaz, tem porta. Eu vou pôr esses meninos. Isso tem um buraco aqui, ó. Depois eu vou cramar pra champar. Cara, eu encontrei uma... Arthur, acho que essa casa faltou algumas coisas, viu? Arthur. Eu só arrumei ela. Acho que passaram por aqui antes de eu chegar. Não tô aí. Vai começar a burar. Fala sério. Pra quê? Isso aqui tá muito louco. Não. Até agora eu não vi a porta da entrada mesmo. Mas tem uma caminada direitinha. Encontrei uma escada. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Vou poder ter buraco. Cara, as escadas quase não acabam mais. Tem outra escada. Arthur, a gente tá no fim. A gente tá na pedra. Como é o nome dessa pedra aí? Tem mais escada aqui. É isso, eu não peguei uma casa aqui, não. As portas. Tá tudo saindo do lugar. Mas tem buraco. Dá pra entrar, dá pra entrar. Tem mais escada, Gabriel. Eu não entendi a lógica desse quarto aqui. Tem mais escada. Fala sério. Gostei dessa casa não, viu? É, eu aluguei errado. Muito louca, muito louca. Por que que só valeu assim que é ela? Eu entrei um negócio aqui sem saída. Tá, vem. Já não sei mais quais as direções que eu sigo. Norte e sul é pior. Cara, como é que sai desse quarto aí? Sabia que era por aí. Pelo menos uma varanda aqui, preste. Vamos ver, né? Agora eu só vou pedir a nota dessa casa pra outra casa. Uma nota pra cada. É, eu prefiro a outra. Ah. Eu tô fazendo desesco. Ele nem te ouvir. Ouvir. Tá aqui, ó. Aí. Eu me retiro daí. Por que tem casa que eu tô em cima de quarto? Essa casa é toda. Cara, das três casas, a segunda foi a mais... Normal? É, pode ser assim. Mas eu ia falar composto, um negócio assim, sabe? Normal. Essas outras, sinceramente. Mais normal. Tem mais alguma coisa pra mostrar ou já podemos encerrar o vídeo? Tem um avião. Ei, parou, parou. Já vai em dez minutos de vídeo, chega... Você que perguntou, você que perguntou. Então, eu perguntei. Mas se eu ia aceitar, já é outra coisa. Acho que isso aqui foi um taco que ficou da outra casa. Essa daqui foi a melhor coisa que tu construiu hoje. Uma linha reta, galera. Tijolo. Sim. Foi a melhor coisa. Ah, vai. Ah, aí termina o vídeo. Fiz o que... Pera aí, deixa eu falar. Não fica de costa, viu? De costa? De costa, não é nada. Ok. Quem acertou a casa agora? Tem certeza? Fica aí. Deixa eu finalizar a casa. Vai. Entra na casa. Finaliza o vídeo. Entra na casa que eu finalizo. Finaliza o vídeo. Quem quiser marcar, você só vai deixar o like e se inscrever, que eu trago. E é por... Jabil, obrigado a aparecer. Por favor, não façam isso. Vocês vão me torturar fazendo isso. Ai. Tchau, tchau. E aí